A imprensa aí fala na maldade, né, que eu estou ganhando um milhão por mês em cartão corporativo. É. Você sabe quanto eu ganho líquido por mês com o presidente da república? Não, não sei. O chute aí, pô. Vinte e nove mil. Hã? Vinte e nove mil. Não, dá vinte e cinco mil reais. É muito, é pouco? Não sei. Tá certo? Eu acho pouco, por tanto que você trabalha. Não vou entrar em detalhe, eu fiz essa opção e não vim por salário. Quem prato servia é a minha pátria, tá vendo? A maldade enorme da imprensa, a questão do cartão corporativo, eu acho que nem devia ter isso, devia pagar as contas que, por exemplo, tem umas cinquenta emas aqui, você quer que eu pague do meu salário, a ração, vai no cartão corporativo. Olha só. Tem um lago lá embaixo com peixe lá, que nunca comi um peixe ali, nunca molhei a mão no lago, tem coisa que eu nem tomo conhecimento aqui. Aqui deve ter, eu vou chutar aqui, uns cinquenta trabalhadores aqui na casa. Querem que eu pague do meu salário? Eu não pago. Cento e cinquenta? Cento e cinquenta trabalhadores. Ah, é muito, é pouco. Tem uns duzentos militares que trabalham aqui também, coisa de segurança. Pô, eu sou um alvo, pô. Agora, alguns querem que eu mora num apartamento que eu tenho aqui de setenta e cinco metros. Então, é custoso, é, diminui muita despesa, desligue o aquecedor da piscina olímpica, devia dar uns dez mil por mês de energia elétrica. É, se fizer as contas aqui sobre alimentação menor do que dos últimos anos, eu faço o que posso aqui, para dar exemplo. É a minha vida. Podia pegar vinte e quatro mil por mês e tomar em Tubaína. Nunca tira um centavo. Agora, as despesas com esse pessoal que está comigo, existe. Andou de lancha, está querendo um toque de bananeira? É, é. Porque eu vou para a praia e curtir uma série de três, quatro dias, às vezes uma semana, quando acontece. Eu vou para a praia e pegar um toque de bananeira ou uma boia de caminhão. Já usei muito, sabe, é, viu? Está bem usado. Pô, a marinha faz a segurança. O pessoal pode entrar para o mar ali. Odeu ficar o tempo todo dentro de casa aqui, tomando leite condensado. O senhor já trabalha tanto, você tem que curtir mesmo agora o trabalho, visitar as casas. O Brasil é um dos países que melhor está saindo na questão da economia, né, nessa, nessa pandemia. Se deixasse a cargo de muitos governadores aqui, tinham quebrado o Brasil. Certo. Fique em casa. Foi para quem tinha salário fixo, né? Agora, quem tinha carteira assinada, se não fosse ações nossas, teriam também perdido o emprego. Os informais, 38 milhões de pessoas foram jogadas na rua da amargura. Pô, trabalhamos de domingo a domingo, o tempo todo. O tempo todo, uma imprensa, grande parte da imprensa aí, sem noção, né? Genocida, não sei o quê. Qual a solução, pô? Agora, boa notícia aí. Tá vindo uma outra onda aí de Covid, lamentável. Quero ver como é que vai ficar isso. Não vou discutir, não. O senhor devia fechar os aeroportos e não deixar ninguém vindo de fora para não acontecer com isso. Não, deixa mais, você não vai enxergar, rapaz. Por que vai transmitir muitas vezes isso de novo? Não, peraí, mas que loucura é essa? Não tem como. Que loucura é essa? Quer dizer, fechou o helicóptero, vira ou não entra? Fechou o aeroporto, vira ou não entra? Ah, rapaz, ela já está aqui dentro, pô. O pessoal que vai vir de fora? São os mesmos governadores. Não existe isso. Presidente, não existe, por favor. E o produtor... E o produtor do aeroporto, tá bom, do Paraguai, do Paraguai não vem voa para cá, mas é isso, por exemplo, é isso? Do Europa. Mas por que o Europa, do Paraguai não tem vírus? Não é lá que está pior a pandemia agora? Você está vendo, você está vendo muito o globo aí. Não, eu não vejo, detesto isso aí. Pessoal, você tem que aprender a conviver com o vírus, infelizmente. É verdade. O vírus não vai acabar agora, ele vai virar e ficar tipo uma gripe. Pessoal, até mais. Um abraço, tudo é bom?